Ok, beleza pessoal, eu sou o William Ruff, hoje vou falar com vocês aqui sobre um game que eu meio que encontrei aí sem querer meio que esbarrei nele né E eu acho que vai interessar a muita gente por aqui ok, como vocês devem ter percebido aí eu tô com uma voz meio zoada aqui né Acabei pegando uma dessas gripes aí com a mudança de tempo, então é o que tem pra hoje, vamos lá Mas, como eu sempre digo, não esquece de deixar o like aí embaixo pra ajudar na divulgação e na relevância do vídeo ok Assiste conteúdo até o fim, se achar que ele foi útil pra você, aí você compartilha, compartilha no Facebook, no WhatsApp Manda aquele seu grupo de games lá, com certeza muita gente vai se interessar por esse vídeo né Então compartilha lá cara, tá, e caso seja novo por aqui, já se inscreve aí, ativa o sininho e tal Faz esse tipo de coisa que você sabe como é, pra não perder os próximos conteúdos ok, recado dado, então vamos pro vídeo Então pessoal, como vocês sabem eu curto bastante games com mecânicas stealth, óbvio, o canal é focado nisso E mais ainda se esse game for de tiro tático né, em terceira pessoa E aqui é importante dizer que eu acho muito maneiro também games em FPS, mas eu tenho problemas aí, algumas pessoas já sabem Mas pra quem não sabe, fica sabendo agora, eu tenho alguns probleminhas aí pra jogar jogos em primeira pessoa Fico tonto, fico enjoado e tal, um negócio bem chato Então exatamente por isso que eu só jogo os games em terceira pessoa, infelizmente é assim Só que a gente sabe que não tem aí muitas opções no mercado de jogos nesse estilo né E nessa geração então, nem se fala né, aqui de cabeça eu vou lembrar de que? De Sniper Elite V2, Remastered, Sniper Elite 3, Sniper Elite 4, Metal Gear, Ground Zeroes e o de Phantom Pain Se bem que eu não sei se dá pra deixar os dois assim meio que separados, porque o Ground Zeroes é só uma introdução né Além do Ghost Recon Wildlands e do Ghost Recon Breakpoint né Enfim, eu não lembro de nenhum outro agora aqui de cabeça, mas se por acaso vocês souberem de algum, comenta aí embaixo ok Lembrando que pra PS4 né, que é a plataforma que eu utilizo atualmente Dito isso, tava eu aqui hoje fazendo as minhas pesquisas pro próximo vídeo né Caso aí alguém não saiba, cada vídeo desses que eu faço tem sim bastante pesquisa né Pra não sair por aí falando besteira né, que é meio chato isso E mesmo assim com toda essa pesquisa ainda aparece aí os haters por aqui falando besteira né Imagine se eu não fizesse essas pesquisas né O que eu acho mais engraçado é que esses mesmos haters provavelmente devem acompanhar aí Algum canal grande que vive falando besteira por aí e tal Não preciso nem falar né, porque vocês devem conhecer O gado é foda né Mas, voltando aqui ao assunto, tava eu hoje aí fazendo as minhas pesquisas e tal E de repente eu me deparei com o anúncio de um novo game de tiro tático em terceira pessoa Olha aí, claro que eu cliquei pra poder ver do que se tratava e tudo mais E olha só a pérola O nome do game é Zero Six Behind Enemy Lines Grava esse nome aí porque eu acho que vocês vão pesquisar bastante sobre ele ainda Claro que eu não ia perder tempo né E acabei pesquisando um pouco mais sobre o tal Zero Six né E acabei descobrindo aí que é um game que tem ganhado alguma popularidade Desde o dia 22 de janeiro desse ano Quando foi postado no Twitter isso aqui Na descrição a gente pode ler aqui Arte conceitual pra um próximo título Zero Six Behind Enemy Lines Um jogo de tiro tático em terceira pessoa Feito com a Unreal Engine Até aí tudo bem né Começaram a postar várias coisas dia após dia né Várias artes conceituais de ambientes e até dos personagens do game Mas vocês sabem que a galera gosta mesmo de ver é gameplay né Então eles soltaram aí nos últimos dias um gifzinho com um trecho de gameplay É um teaserzinho, uma coisa bem pequena tá rodando aí ao fundo Mas já dá pra ver mais ou menos qual a intenção né Já foi divulgado que o game vai ser inspirado aí em games como Socon e Ghost Recon Não vai ser um game de mundo aberto Vai ser um game linear né Meio que na pegada do Future Soldier Tá sendo desenvolvido por um estúdio bem pequeno O que pode ser algo bom ou ruim dependendo do ponto de vista Mas eu particularmente prefiro ser mais otimista E achar que os caras podem sim fazer um trabalho digno Mesmo com as limitações né Já foi divulgado também que vai chegar pra todas as plataformas ok PC, Xbox One e PS4 E não tem previsão ainda pra próxima geração Então a gente pode meio que deduzir que ele deve ser lançado ainda esse ano né Foi divulgado também o site do game né Que eu vou deixar aqui na descrição pra vocês darem uma conferida lá E lá tem bastante informação interessante Vamos dar uma olhada aqui Então, estamos aqui no site pra poder dar uma conferida em outras informações O endereço do site é bem simples É 06game.com Vou deixar o link aqui na descrição como eu já falei Eu fiz a tradução automática do Google aqui pra poder facilitar vocês acompanharem o texto aqui Logo na primeira parte a gente tem aqui atirador tático né 06 Behind Enemy Lines Que é o título original né no caso É um jogo de tiro tático em terceira pessoa Ele combina os elementos táticos na perspectiva de terceira pessoa Com a mecânica de tiro cheia de ação de um jogo de FPS Então é mais ou menos o que eu já tinha dito antes aí Tem a segunda parte aqui com outro texto Campanha imersiva O jogador experimentará uma história sombria Que gira em torno de uma unidade Spec Ops Baseada no Nave Seal 16 Como eu já falei também né Mais abaixo aqui a gente tem alguma coisa falando sobre o PVP Além da campanha single player O jogo contará com um multiplayer competitivo Vários modos de jogo tático para equipes serão incluídos Bora ver né E por último a gente tem aqui um mundo dinâmico né Equipado com Unreal Engine 4 O jogo apresentará ambientes destrutíveis E um sistema dinâmico de horário do dia Ainda aqui no site né Tem algumas imagens conceituais Que foram as imagens que eles soltaram lá no Twitter Então caso não tenham visto ainda A gente pode dar uma conferida aqui As imagens são bem interessantes Olha essa aí Essa aí me lembrou bastante o próprio Ghost Recon né Aqui tem uma renderização de um personagem Provavelmente o personagem principal né Aqui tem uma tomada feita em OVN Ficou bem legal E tem aqui uma imagem de uma gameplay né Provavelmente Eu não sei se essa mira vai ser dinâmica Se a gente vai poder colocar sobre o ombro né Ou em primeira pessoa como tá aqui Como acontece com Ghost Recon por exemplo Mas é isso Pra finalizar aqui eu digo que sim É uma excelente notícia né Que novos games desse tipo estejam chegando pra gente Caso você tenha gostado do game Corre lá no site E se inscreve pro teste Alpha Que logo logo vai tá rolando beleza Então é isso pessoal Agora é com vocês aí O que acharam do 06 Behind Enemy Lines Deixa os comentários aí embaixo Deixa suas perguntas também Caso vocês queiram saber mais sobre esse game Eu tenho bastante informação sobre ele aqui Vou responder tudo Deixem seus comentários aí De repente posso até fazer um outro vídeo Mais completo digamos assim né Falando sobre ele Com certeza esse game deve aparecer aqui Logo que for lançado Me pareceu bem promissor E eu tô até meio que Não vou dizer que eu tô no hype nem nada Mas fiquei animado com a possibilidade De novos games desse tipo estarem chegando aí Porque como eu disse São muito poucos né Então é sempre bom ter algo novo Pra jogar nesse estilo A gameplay que você viu ao fundo aqui É desse vídeo aí Caso você não tenha visto Eu recomendo que veja Porque ficou muito bom Se quiserem ajudar ainda mais o canal E ganhar recompensas exclusivas por isso Torne-se membro Você vai ganhar acesso aí A nosso grupo exclusivo no WhatsApp Vai poder trocar uma ideia comigo lá Tirar suas dúvidas Pedir dicas e tal Enfim Vai ter acesso antecipado De 24 horas aos vídeos De todas as campanhas que eu faço por aqui E outros benefícios bem interessantes Aqui no canal também Ok? Clica aqui embaixo no botão Seja membro E faça parte da nossa família Beleza? Valeu, falou E até a próxima 1, 2, 1, 2, 3, 4 E até a próxima E aí